Fala pessoal, boa noite, beleza? Bom, dando continuidade, na última aula a gente fez o front-end a gente arrumou o front-end aqui pra gente poder listar pra gente abrir um post nosso quando o usuário não tá logado fez aqui o front-end pra gente poder criar um comentário novo fazer um comentário aqui, um e-mail comentário e a gente agora vai implementar o back-end primeiro o endpoint que vai receber essa informação e depois a gente vai dar um tapa no front e fazer a integração beleza? Então vamos aumentar o nosso back-end se a gente vir aqui no método post no nosso service post, ele não tem nenhum método aqui chamado adicionar comentário beleza? Então a gente vai criar esse cara agora var adicionar comentário igual a function vai receber aqui um comentário e como é que ele vai funcionar agora? vamos dar uma olhada no nosso modelo de post o que ele tem? comentário tem usuário tem conteúdo tem data do comentário certo? vamos lá aqui então por esquema ele tem título tags, postagem, dono, comentários comentário possui usuário que a gente vai colocar o e-mail do cara o conteúdo e a data do comentário que é data do comentário por padrão de aldete.nau então são duas informações aqui o usuário e o conteúdo beleza? isso aqui a gente vai criar já como é que a gente vai fazer? a primeira coisa que a gente vai fazer além do comentário que a gente vai receber a gente vai precisar receber o post id ou seja beleza? o cara está fazendo o comentário x lá ele está fazendo em qual post a gente tem que passar qual post que vai ser inserido nesse comentário a primeira coisa que a gente vai fazer é post.findbyid a gente vai passar o post id certo? vou chamar um exec aqui vou passar a função erro e post o contrato pelo menos que a se tiver erro então quando der erro quando ele estar vamos remover esse caso aqui quando der erro a gente vai chamar esse cara aqui quando der erro callback caso contrário quando der erro o que a gente vai fazer? a gente já tem um post aqui a gente vai pegar post .comentários certo? .push ou seja como esse comentário aqui é uma rede a gente vai criar vai dar um comentários .push e um novo objeto o que esse novo objeto tem que ter? usuário e conteúdo certo? então o usuário vai ser comentário e-mail e o conteúdo vai ser igual a comentário .conteúdo beleza? a gente vai fazer um punch nesse cara aqui a gente vai pegar o post imagina que o post é um objeto olha só vamos imaginar que o nosso post ele vem algo dessa forma aqui ele vem aqui o título ele vem um objeto assim título qualquer coisa e aí várias coisinhas aqui embaixo e aí ele vem o comentários que é um array de objetos então a gente vai pegar esse comentário a gente vai dar um push a gente vai adicionar um objeto dentro desse array que vai ser esse objeto aqui ele basicamente vai pegar isso aqui e vai criar um novo objeto aqui com esse valor beleza? adicionei esse cara na lista como é que eu faço para atualizar? post.save beleza? ponto post.save vou passar aqui que vai receber o erro 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 de cima e aí aquele mesmo esquema se tiver erro vai ficar bem zoado a gente vai precisar refatorar muito isso aqui depois olha só o callback é o callback deve callback tá ficando tudo enumerado quando tiver erro quando não tiver erro a gente vai chamar o quando atualizar então quando ele não der erro a gente vai chamar o quando atualizar passando o push atualizado certo? beleza vou colocar aqui quando atualizar não quando adicionar então é isso que eu pedi tem que adicionar comentário quando adicionar vai adicionar retornar o push atualizado lá para a gente então vamos vir aqui adicionar no export export ponto vou adicionar caramba né adicionar comentário igual adicionar comentário que é um novo service beleza? vamos lá agora o nosso controle vamos criar aqui uma função chamada retornar comentário vai dizer uma função que a gente serve request response como é que a gente vai fazer agora aqui a gente vai receber o post id que vai vir lá do nosso parâmetro do request post id e vamos receber aqui um comentário a gente vai receber o request com o pod beleza? aqui a gente pode até fazer uma validação se comentário se tiver comentário e comentário ponto e-mail e comentário ponto conteúdo se tiver tudo isso aqui eu vou executar caso contrário eu já vou dar uma resposta para o cara lá responde com status quatrocentos ponto json mensagem comentário e vale beleza? caso tenha essas informações aqui o que eu vou fazer? eu vou chamar o nosso service que é o coaches ponto adicionar comentário vou passar o post id e o comentário já estou garantindo que ele tem e-mail e tem conteúdo para o mais claro eu vou passar as duas funções função callback que é um sucesso que vai retornar para o post atualizado e a função erro então se der erro eu vou fazer esse mesmo esquema aqui vai vir aqui vai retornar o erro como JSON caso contrário ele vai vir aqui status ponto dos erros ponto json vai retornar o post atualizado beleza? vamos adicionar esse método aqui exportar essa função exporte ponto adicionar comentário adicionar comentário agora o que a gente vai fazer? a gente vai dar uma auto-server e vai mapear essa rota para a gente como que vai ficar essa rota? primeiro essa rota ele está fazendo uma atualização ele está inserindo um post a gente pode dividir de duas formas ele pode estar atualizando um post ou ele pode estar criando um comentário nesse caso eu acho que faz mais sentido para a gente fazer um post para isso aqui olha só post barra p1 barra posts barra id barra comentários por que eu estou fazendo um post para esse cara aqui fazer um post que significa que ele está criando um recurso que recurso que ele está criando? ele está criando um comentário para esse post aqui sacou? então beleza post controller ponto adicionar comentário então quando ele chamar um post para esse cara aqui ele está criando um comentário para esse post aqui beleza? então vamos lá no nosso front-end agora quando a gente clicar nesse botão aqui comentário a gente vai ter que criar essa função aqui lá no nosso controle do Android comentário recebe um comentário eu viro aqui comentário vai receber um comentário o que a gente vai fazer? vamos montar o nosso service primeiro aqui de integração vamos criar uma função chamada comentário que vai receber o post ID e o comentário vai fazer um post lá para o servidor então aqui ctp.post ctp o que a gente fez aqui a gente fez aqui a gente criou um post a gente passou o tal e passou o post no body então barra vim barra posts barra comentários e o post que vai ser enviado no body como json beleza? vamos expor essa nossa função aqui aí embaixo comentar portanto comentar agora não serve o tênis método de comentar certo? vamos vir aqui post.comentar aqui a gente já tem o post ID no parâmetro certo? então vamos vir aqui comentar vou pegar aqui post ID é igual a isso aqui certo? e vou vir aqui passar o post ID e o comentário esse cara vai retornar para mim o que? a promise igualzinho aqui promise no caso desse sucesso o que a gente vai fazer? a gente vai atualizar o post nosso por quê? quando a gente se a gente vê aqui no nosso back-end a gente retorna no nosso controller o post atualizado o que é o post atualizado? olha só o post atualizado é o post que a gente postou no servidor com esse comentário novo então a gente se ele já tinha um post com dois comentários e o outro só em um comentário novo o back-end me retornou esse post com os três comentários os dois que eu deixei e mais um que eu adicionei agora então eu simplesmente vou pegar esse objeto post aqui que o back-end já retornou e vou atualizar na minha tela para eu não precisar fazer uma outra pesquisa lá para saber quais são os comentários atuais certo? então eu vou simplesmente atualizar aqui beleza? aqui ó então ele vai comentar aqui ele vai comentar tal beleza vou mostrar uma coisa aqui aqui a gente está utilizando de modo comentário e o comentário e-mail e comentário conteúdo vamos ver se vai rolar certinho aqui vamos ver se vai fazer alguma chamada não fez vamos dar uma olhada aqui no nosso ah tá não fez mesmo porque a gente não mapeou isso aqui no nosso front a gente criou essa função e não fez o binding lá no nosso scope comentário igual comentário dá aqui aqui no nosso bot como que é isso? vamos ver aqui Leonardo vamos dar uma olhada já no nosso nosso MongoLab vamos dar uma olhada aqui que isso? beleza então vamos lá ele já tem um comentário vazio aqui dentro mas nenhum deles nenhum nada que possui um comentário acertado ainda certo? vou tentar adicionar um comentário aqui vamos ver o que aconteceu ele fez alguma chamada fez uma chamada retornou aqui pra gente vamos ver se tem algum cara com comentários agora eu acho que é o último aqui aqui ID dois pontos não dá um find aqui pronto retornou e colocar bonitinho olha só esse último comentário que é o meu primeiro post que é o cara que eu estou ele já tem um comentário ele já adicionou o comentário feito pelo Leo Sivadev conteúdo tal e o data do comentário que é a data atual do servidor olha só legal né? show de bola mas pô mas por que não está aparecendo aqui na minha tela? porque a gente ainda não fez mas vai ser bem fácil de fazer vamos lá na nossa view aqui ó aqui você pode ver que a gente o nosso scope.post tá no scope já é um objeto que contém essa lista de comentários certo? então se a gente vir aqui ó os posts vamos fazer aqui uma div div vamos dar um ng repeat comentário vou trocar aqui com in post com comentários let by index vamos só printar aqui com objeto inteiro olha só ele está printando o objeto para a gente olha que interessante então o que a gente vai fazer esse cara aqui vamos dar uma tapinha nele agora esse cara aqui já é um class row eu vou pegar esse cara que eu vou jogar aqui em cima vou fazer um repeat dele vou cair dentro do matinho também e aqui o que eu vou fazer class row sr 4 vou colocar com o ponto login que é o cara que fez o comentário e aqui eu vou colocar o conteúdo do comentário vamos ver errado né deixa eu ver como é que está aqui não lembro mais o que ele retornou para a gente título lá nos comentários então ID data do comentário conteúdo conteúdo e usuário 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 é login olha só usuário Leonardo Silva deve tal beleza então vamos fazer o seguinte fazer um negócio feio aqui mesmo usuário usuário comentou vamos colocar aqui como ponto como é que é o nome mesmo informação é data comentário eu acho não é data comentário comentário comentou em ponto dois pontos eles trocar aqui o conteúdo olha só o usuário está comentou em olha só Leonardo comentou tal 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 e esse comentário aqui a gente vai arrumar o CSS disso porque está bem feio mas por enquanto a gente vai deixar assim vamos tirar esse botão daqui também não vai fazer sentido nenhum vamos deixar ele aqui embaixo o jogo com esse cara aqui faz bem sentido também vamos deixar aqui no final proibidão não é só que a gente tem a listagem dos nossos comentários certo vamos dar um tapa nesse cara aqui agora então aqui no nosso listagem dos comentários a gente tem aqui vou colocar um class vou colocar um class vou colocar aqui class comentários e aqui eu vou colocar comentário pronto deixa eu só o jogo olha só vou vir aqui do CSS não tem nem se eu não tenho CSS que já vou de CSS beleza bom comentários vou colocar aqui um pad em 10 pixels beleza e agora com comentários ponto row que é a cara que está embaixo dele vou colocar no outro pad margin bottom em pixel row embaixo beleza rolou o que mais que eu vou fazer vou colocar um background vou fazer isso aqui para a gente já ver o resultado na hora olha só a gente vem aqui aqui vou colocar um background nele background color white vou colocar um padding de 10 pixels vou colocar um border radius de 10 pixels depois eu vou colocar um border um pixel solid black e vou mudar a corzinha dele aqui dá uma corzinha bem beleza só vou copiar simplesmente chegar aqui eu gosto de fazer isso aqui porque eu simplesmente vejo como é que fica na hora vou copiar esse CSS tá e vou colar aqui vamos ver como está o resultado olha que belezinha não está grande coisa mas está melhor pô mas a minha data está feia está zoada vamos arrumar essa data aqui como é que a gente faz isso? com um filtro então como é que é o filtro date dois pontos qual que é o formato que a gente quer dd dia a dia mês a mês ano a ano hora a hora minuto a minuto segundo a segundo beleza? então o Leonardo Silva comentou e tal e o comentário do Leonardo Silva e o Leonardo Silva um monte de coisa copiada beleza então vamos fazer um teste aqui vamos adicionar o Leonardo Silva vamos adicionar assim ah atualizou? olha que beleza rapaz que beleza só comentando os casos acabou com aqui vamos sair aqui voltar para o post vamos vir aqui o post 2 Leonardo Silva esse aqui é o Leonardo Silva só comenta e vou ver voltando vamos voltar para os post lá vamos para o post post 3 vamos voltar lá vamos procurar o post aqui post 2 e post 3 olha só o post 2 está aqui vamos ver aqui post 3 também está aqui beleza? bom pessoal então é isso a videoaula de hoje a gente fechou o que precisava a gente fez a listagem dos nossos comentários e a gente fez a possibilidade do usuário poder fazer um comentário lá no servidor no post desse nosso usuário beleza? bom a próxima videoaula o que a gente vai fazer? a gente vai implementar alteração do post lá na parte do usuário então o cara logado vai poder chegar no post dele vai poder fazer uma edição do post dele aí a partir disso o que eu já vou analisar? a gente já vai fazer uma postagem fazer um post muito mais bonitinho além de a gente poder editar e quando a gente for criar um post tanto na edição quanto na criação ao invés de a gente escrever num text box em text área a gente vai poder escrever naquelas telinhas bonitinhas lá tipo do Word a gente consegue criar um cara maiúsculo maior um cara com negrito tudo mais se tiver usando o componente do Angular para isso beleza? bom então é isso até a próxima aula valeu